Em três zonas distintas da cidade de Vila Real, cerca de 40 viaturas foram assaltadas dentro das garagens dos prédios, na madrugada de hoje. O método comum a todos os arrombamentos passou pela quebra de um dos vidros. Quando desci, o carro todo vandalizado, os vidros, e pronto, e fui ver o que é que me tinham roubado, como não tinha bens materiais dentro do carro, porque já tinha sido alertada de outros assaltos aqui nas tondezas, então foi mesmo só os estragos materiais do carro, os vidros, a fechadura. Não é costume guardar nada e, portanto, tinham-me apenas vandalizado o carro e partido o vidro. No carro do meu marido, neste caso, roubaram-lhe a carteira com todos os documentos, cartões. Os moradores sentem-se inseguros mesmo vivendo no centro da cidade de Vila Real. Já temos ouvido falar, eu tenho ouvido falar de outros amigos e vizinhos, que tem havido uma vaga de assaltos noutros apartamentos e garagens coletivas. Alguma coisa não está bem, não é? Porque este prédio é mesmo no centro e se eles conseguem assaltar este prédio, sem arrombar nada, porque foi o que pareceu, alguma coisa não está bem, isso é certo. Várias queixas foram apresentadas no comando da PSP de Vila Real, depois de perto de 40 aventuras terem sido assaltadas durante a madrugada em três zonas distintas da cidade de Vila Real.